Salve, salve, torcedor Coxa Branca! O Coritiba divulgou no dia de hoje em suas redes sociais que o meia Robinho vai ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza na próxima quinta. O Robinho que não entra em campo há quase um mês. A sua última partida tinha sido na vitória contra o Ceará por 1x0, quando ele foi substituído no intervalo, sentindo dores na coxa. E até então estava entregue ao departamento médico. A volta de Robinho nesse momento é fundamental para o Coritiba, principalmente pela liderança, qualidade e experiência deste jogador. E também pelo fato de que o Bosquilha, apesar de ter crescido de rendimento, ainda não tem conseguido atuar o jogo inteiro com a mesma intensidade. O Bosquilha, aliás, que provavelmente fez a sua melhor partida até agora contra o Internacional no empate por 1x1. Com a volta de Robinho e a subida de produção de Bosquilha, quem ganha com isso é o técnico Guto Ferreira, que passa a ter mais opções para armar sua equipe.